E atenção, porque é um acidente gravíssimo agora há pouco na BR-369, entre Ibiporã e Jataisinho. A Kátia Prego, da redação, tem mais informações. Kátia, alguma vítima fatal nesse acidente? Não, Cid, nenhuma vítima fatal, mas essa mulher, uma mulher de 33 anos que estava dirigindo esse veículo, ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Cristo Rei, que fica ali na cidade de Ibiporã. E o que aconteceu? Aí, de acordo com informações que nós recebemos, ela seguia aí pela BR-369 e ela capotou o veículo. Ela teria perdido o controle e acabou capotando o veículo. Como eu falei, ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Cristo Rei, na cidade de Ibiporã. E esse acidente aconteceu agora há pouco, no final da tarde de hoje. A gente vai trazer mais detalhes, a gente vai publicar aqui no nosso portal. Basta acessar que as atualizações estarão por aqui, Cid.